Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Voar. Agradecendo, já estamos com 190 inscritos. E hoje a gente vai dar uma super dica para vários benefícios do programa Smiles da Gol. A gente já anunciou anteriormente que a partir de amanhã, 1º de março, o regulamento do Smiles da Gol vai sofrer profunda alteração. Então, vários benefícios só podem ser usados pelas regras anteriores até hoje, 28 de fevereiro. Então, quem tem milhas do Smiles ou pretende comprar passagem da Gol, aproveitem até hoje para que as regras do regulamento vigente até 28 de fevereiro, que são mais benéficas para nós, usuários passageiros, sejam ainda utilizados. Então, a partir de amanhã, 1º de março de 2019, várias regras foram alteradas e muitos grandes prejuízos para nós, passageiros e usuários da Gol os mares. Então, nós vamos aqui resumir as alterações que foram feitas. A primeira delas é a questão da qualificação do programa de fidelidade do Smiles, que vai prata, ouro e diamante. Até hoje, se você comprar uma passagem, por exemplo, Belém, Brasília, São Paulo, quer seja com conexão em Brasília, ou seja, você desce em Brasília e pega outro avião para São Paulo. Até hoje, esse percurso dava dois trechos qualificáveis, ou seja, com 30 trechos, você virava a categoria maior dos mares, que é diamante. As passagens compradas a partir de amanhã, pouco importa quantas conexões você vai fazer para sair da sua origem ao seu destino, só vai contar com um trecho. Então, por exemplo, eu quero ir para Porto Alegre, eu faço Belém, Brasília, troco de avião. Brasília, São Paulo, troco de avião. São Paulo, Porto Alegre, só vai contar um trecho, um trecho qualificável. Então, se a gente comprar passagem da Gol até hoje, e tiver conexão, vai contar quantas conexões eu fizer. A outra questão que eles mudaram também é o seguinte. Até hoje, se você compra na tarifa light, você ganha 2 milhas por real, plus 3 milhas por real, gasto, e max 4 milhas por real. A partir de amanhã, 1º de março, a tarifa light vai pontuar apenas 1 ponto por 1 real, plus 2 milhas por 1 real, e a max 3 milhas por 1 real. A tarifa promo não teve alteração. Você vai ganhar 1 milha, Smiles, por 1 real gasto. Então, se você tiver a viagem programada, recomenda-se que compre hoje, que vai vigorar as regras ainda que estão valendo. Outra questão é do bilhete cortesia. Para quem tem a categoria diamante do Smiles, a gente pode comprar duas passagens, e a passagem do acompanhante, na mesma reserva, ela sai de graça. Você só paga as taxas de embarque. Até hoje, 28 de fevereiro, você podia utilizar esse benefício para qualquer rota nacional e internacional operada pela Gol. Vamos dizer, a Gol opera para Miami, Orlando, Punta Cana, por exemplo. São destinos mais longe que a Gol vai. A partir de amanhã, esse bilhete cortesia para quem é diamante do Smiles, só vai valer para voos operados aqui na América do Sul. Então, se você está pretendendo utilizar essa bilhete cortesia, se você é diamante do Smiles, aproveite até hoje, por exemplo, se você quer viajar para Miami, Orlando, Punta Cana, por exemplo. Porque a partir de amanhã, 1º de março, só vai valer para os voos operados da Gol aqui na América do Sul. Outra questão que foi alterada é você ganhar milhas qualificáveis, ou seja, para aumentar seu status na categoria do Smiles da Gol quando você transfere pontos do seu cartão de crédito para o programa Smiles. Como é que funciona até hoje? A cada 10 pontos do meu cartão de crédito que eu mando para o Smiles da Gol, eu ganho... Deixa eu ver aqui. Eu ganho 1 milha qualificável na Gol. Então, a partir de amanhã, o que eu mandar de cartão de crédito não vai entrar como qualificável para eu subir de nível na categoria do Smiles. Apenas se eu tiver cartão de crédito bancado, vamos colocar assim, pelo Smiles. Tem pelo Santander, tem pelo Banco do Brasil. Então, essas milhas, desse cartão, mas os demais que você transferir, ganhava 10 milhas transferidas, ganhava uma qualificável, não vai mais computar. Então, quem tem cartão de crédito sem ser da bandeira Smiles convenhado com os bancos e quiser transferir, aproveite até hoje. Outra coisa que foi alterada. Na minha conta Smiles, eu podia emitir, sem limite, passagens para terceiros, vamos dizer, para toda a minha família. não tinha nenhum limite. A partir de amanhã, 1º de março de 2019, eu só posso emitir 25 passagens fora do meu nome. Então, por exemplo, eu tenho uma família grande de 10 pessoas. se eu fizer duas viagens com essas pessoas emitindo milhas, já vai dar 20 por ano, que se computa de janeiro a dezembro. Então, se você está planejando viajar com a família ou passagens que você tira para terceiro, para amigos, familiares, tire hoje, se tiver essa previsão. porque a partir de amanhã, 1º de março, você só vai poder emitir 25 passagens fora do seu nome usando milhas dos mares. Então, vejam essa situação. A outra questão é que é o seguinte, nos voos nacionais da Gol, para quem é diamante dos mares, tem um teto. Ou seja, eles não cobram mais no Brasil para eu viajar no Brasil utilizando milhas, mais de 25 mil milhas. A partir de amanhã, 1º de março, esse teto vai subir para 35 mil milhas. Então, se você está planejando viajar e é diamante dos mares, aproveite para tirar até hoje, 28 de fevereiro de 2019. porque você tem um limite de 25 mil milhas. Ou seja, se eu quiser viajar Belém-Porto Alegre, sou diamante dos mares, eles cobram numa tabela no máximo 25 mil pontos para eu resgatar essa passagem por milhas. A partir de amanhã, 1º de março, aumenta 10 mil milhas. Ou seja, eles podem cobrar para qualquer trecho nacional, porque depende depende da oferta e da procura, 35 mil pontos. Então, são esses, aqui, são esse resumo que eu faço para quem tem programa de fidelidade dos mares da Gol e que você pode fazer isso até antes da meia-noite, hoje, dia 28. Então, se alguém se enquadrar nessa hipótese, é melhor aproveitar, porque a partir de março de 2019, ou seja, amanhã, essas regras vão ser alteradas e com bastante prejuízo para nós, usuários. Então, vamos aproveitar, viajar bem e viajar melhor e torrem as milhas dos mares da Gol se vocês se enquadram em alguma dessas hipóteses. Um abraço a todos, continuem dando like, indicando aos seus amigos e muito obrigado a todos e novidades a gente comunica. Um abração.